Ode a minha mestre na sofrina cruz 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 Pra via de sangue de Jesus Que derma na cruz e paga minha culpa Aleluia Pra que lá não ser o liberto Pra via de sangue de Jesus Que derma na cruz e paga minha culpa Aleluia Pra que lá não ser o liberto Pra via de sangue de Jesus Que derma na cruz e paga minha culpa Aleluia Pra que lá não ser o liberto, na via de sangue de Jesus Que darma na cruz e paga na culpa, aleluia Jesus sofre, na via de vir, Jesus chora Na via de bom, estri castigado, na via de nós Jesus sofre, na via de vir, Jesus chora Na via de bom, estri castigado, na via de nós Jesus sofre, na via de vir, Jesus chora No canta no bé de Deus, si amor, pra nós Na cruz Igreja, no lenta, no canta no bé de Deus, si amor, pra nós Na cruz Jesus sofre, Jesus chora Babia de bom, estri castigado Babia de nós, Jesus mori na cruz de Carvalho Babia de mundo Jesus sofre, Jesus chora Babia de bom, estri castigado Babia de nós, Jesus mori na cruz de Carvalho Babia de mundo Babia de mundo Babia de mundo Obrigado.